Eu tava distraído, parado no portão Você me apareceu Pensei onde é que você tava esse tempo todo Você me enlouqueceu E agora o que que eu faço, tarado e sem reação A voz também sumiu Me olhou e perguntou as horas E agora? Tentei mas não saiu Eu sei nunca vou ter uma chance com você Com a caneta prateada Pois no papel seu telefone Disse me liga a qualquer hora dessas Mas não disse seu nome A ver os negros longos um avião Virou e foi embora E até agora eu não entendi Porque você me deu bola E agora eu vou ter uma chance com você E agora eu vou ter uma chance com você Uma caneta prateada Pois no papel seu telefone Disse me liga a qualquer hora dessas Mas não disse seu telefone Mas não disse seu nome Eu tava distraído parado no boletim Então Você me apareceu Pensei onde é que você tava esse tempo todo Você me enlouqueceu E agora eu vou ter uma chance com você E agora eu vou ter uma chance com você E agora eu vou ter uma chance com você Obrigado.